Música Bom pra você que acompanha o Sobral Online, bom dia! Nós estamos aqui na BR-222, logo aqui próximo ao Samuel Rodas e Pneus Aqui um acidente aconteceu neste local Uma Ford Ranger, que você vê nas imagens, acabou capotando aí O motorista que vinha sentido Fortaleza à Teresina Chegou nesse trecho, que geralmente acontece muitos acidentes Inclusive, um rapaz de Sobral, há anos atrás, acabou morrendo nesse mesmo trecho aqui Porque é muito curto a BR-222, ela encurta aqui as duas vias Bem nesse local, muita gente reclamando Que acontece vários acidentes aqui neste local Ele vinha sentido à Teresina Quando chegou nesse local, onde você está vendo ali, lá na viatura do STT Ele bateu naquela mureta e acabou capotando Aí o guarde-rei não conseguiu sustentar o peso do veículo E ele veio parar aqui O motorista é identificado por Evaldo Marques Brígido 60 anos de idade Foi socorrido até o Hospital Madalena Nunes Aqui em Tianguá E para você ver como é que ficou a situação deste carro Possivelmente aí uma perda total do veículo Infelizmente Você acompanha aqui comigo, nas imagens Olha As duas vias da BR Como elas são via dupla, né? Mão dupla Aqui Chegar nessa parte aqui Começa um interlocamento Ela já não pertence mais como via dupla E vem como mão única, né? E quando chega neste local A pessoa não vê que é uma curva E aí acaba muitas das vezes passando direto Olha o guarde-rei aqui, olha como é que ficou Passando direto Ou se não capota o veículo É a reclamação de muitos motoristas A BR-222 Nesse trecho aqui de Tianguá Aqui tem os dois viadutos Nós já estamos depois do segundo viaduto Para quem vai para Teresina Para quem vai para Piauí E aqui acontecem muitos acidentes Haja vista por isso Quem vem de lá não observa Essa curva E aí acaba muitas das vezes capotando Muitas das vezes também aí Batendo aqui no guarde-reia E aí eu lhe pergunto Uma obra tão cara dessa Por que que não tem uma sinalização boa Por que que não foi terminado aí De uma forma mais prática, né? Colocando aí duas As duas mãos, né? De sentido único Para ficar Até o final Mas infelizmente, né? A gente não sabe explicar aí O porquê que muitos engenheiros, né? Acabam Se precipitando Para fazer aqui de mão única É muito perigoso esse trecho Já teve acidente fatal aqui Já teve também Uma motocicleta Que passou direto Agora também essa range Vários acidentes aqui nessa região Essa região Vários acidentes acontecem, né? É uma pena Que esses acidentes Acontecem corriqueiramente E aí a gente tem que noticiar A gente não sabe o estado de saúde Do motorista Do veículo Não foi repassado o estado de saúde Esperamos que esteja bem Mas a pancada foi muito forte Os danos materiais se recuperam depois O que vale é a vida, né? A vida é só uma Mas a gente quer alertar as autoridades Que por favor Ou sinalizem Peçam para reduzir a velocidade Porque nenhuma placa De curva acentuada tem ali E aí acontece muitas vezes isso aqui Olha a violência desse acidente Essa mureta Né? Aqui esse meio fio Que ele acabou batendo E aí ele foi tirar Para o lado E infelizmente acabou Capotando Né? Mas graças a Deus Foi socorrido Aí pela equipe do resgate A equipe Bem eficiente do resgate E aí a nossa equipe Registrando para você Este momento Nesse momento ali O reboque Vai retirar o carro Vai levar aqui A alguma oficina próxima Esperamos aí que o motorista Se recupere Não sabemos o que ele trazia ali Mas tem algumas caixas Tem algumas caixas Que está lá Na caçamba Da Ford Ranger Azul Que você vê nas imagens Lamentável Mais um acidente Aqui em Tianguá E essa é a notícia Que a gente traz Para você Muito cuidado Aqui na BR-222 Você que trafega De outras cidades Bom, este é o Sobra Online E o portal Da Zona Norte Olá meus amigos Direto aqui Da Ótica Veneza No centro da cidade De Varjota Ali está A atendente Claudiane Mas olha só Aqui a gente vai mostrar Para vocês Uma grande diversidade De armações Modelos Do jeito que você quiser E lembrando Que a Ótica Veneza Tem oculista Especialista Todas as semanas Aqui na cidade De Varjota Na rua Modesto Mendonça No centro da cidade Vizinho Ou seja Em frente ao comércio Do senhor Assis Ramos Aqui no centro Da cidade de Varjota Então você Vale a pena Lembrando que é uma empresa Que tem Laboratório próprio Vale a pena Você Conferir Aqui certamente Você vai encontrar Por mais exigente Que você seja Vai encontrar O modelo ideal Que vai combinar Com o seu rosto Com o seu perfil Aproveite Essa oportunidade Olá meus amigos Olha só gente Quanta delícia Aqui durante a noite Refeições maravilhosas Olha só Aqui restaurante Pousada Santana Grill Com essas delícias Como você pode ver Comidas realmente Ideais Para a noite Como Lasagne Estrobanoff Temos aqui Creme de frango Creme de frango Feito com milho Sopa E muito mais Você pode conferir Estar conferindo Todos os dias Aqui Melhor Self-service Não só para o almoço Mas agora também Para o jantar Estabante E pousada Santana Grill Tem Refeição De Dezesseis reais Tem a mim De oito WhatsApp 99710 7104 E aí